Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira 23 de novembro. A partir de hoje até o dia 14 de dezembro, os médicos já inscritos e alocados no programa Mais Médicos podem entregar a documentação no município escolhido e iniciar as atividades. Vale lembrar que as inscrições agora vão até o dia 7 de dezembro. Números atualizados agora há pouco pelo Ministério da Saúde mostram que quase 20 mil médicos com CRM brasileiro ou que revalidaram o diploma aqui no Brasil fizeram a inscrição. Desse total, mais de 13 mil inscrições foram efetivadas. São ofertadas então mais de 8.500 vagas em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários indígenas. Portanto, os médicos interessados podem fazer a inscrição pelo site maismedicos.gov.br. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre os mais de 7 mil profissionais que já foram alocados no município onde vão trabalhar. Isto representa 84% das vagas ofertadas no edital, o que comprova a eficiência do governo em solucionar a questão. Estudantes universitários que pegaram empréstimos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no segundo semestre de 2018, devem ficar atentos. O prazo para a renovação dos contratos acaba hoje e não deve ser prorrogado. Devem fazer o aditamento pelo sistema CISFIES, os estudantes que contrataram o financiamento até 31 de dezembro de 2017. Transporte escolar, merenda e livro didático. Algumas ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que completou 50 anos. E para fortalecer ainda mais os projetos, um cartão vai facilitar e simplificar a compra de alimentos nas escolas. A reportagem é de Pablo Mundim. Alimentação e transporte escolar são alguns dos programas realizados com recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O órgão vinculado ao Ministério da Educação completou 50 anos em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ao longo desses anos, entregamos mais de 450 mil ônibus. Geramos 350 mil vagas em creches. E todos os anos adquirimos cerca de 150 milhões de livros para todas as escolas do Brasil. Nos tornando o maior comprador de livros do mundo. Os números não nos surpreendem. Também todos os dias, quando alimentamos cerca de 41 milhões de alunos com o maior programa de alimentação escolar desse planeta. No evento, foi anunciada a prorrogação até março de 2019 do prazo para que municípios apresentem ao FNDE projetos de obras paralisadas na área da educação e que precisam ser finalizadas. O esforço que está se fazendo é sentar com cada um desses municípios e ter mais de 850 obras concluídas. Muitos municípios não terminaram este processo de revisão com o FNDE. Então, para que não perdêssemos este prazo e essas escolas, nós estamos estendendo este prazo até 29 de março para que as mais de 450 que ainda faltam trabalhar com o FNDE, os detalhes finais, tenham oportunidade. Outra novidade é o cartão usado para a merenda escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentos. Os primeiros cartões foram entregues pelo presidente Michel Temer para escolas de São Paulo e da Bahia. Com isso, o governo pretende dar maior transparência e simplificar a compra de alimentos por parte das escolas. Nós estamos dando um passo importantíssimo para a modernização do próprio fundo, para que o dinheiro chegue com mais agilidade aos estados, às escolas, com o cartão. Com o cartão que nós distribuímos, não é? Da merenda, nós podemos servir mais de 50 milhões de refeições por dia. Então, livro de um lado, refeições de outro lado. A inflação em novembro deve ficar em 0,19%. A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mostra que a taxa vai ficar abaixo da registrada em outubro, que foi de 0,58%. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, esse foi o menor resultado para um mês de novembro, desde 2003. Vamos agora, então, ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, saber os detalhes da agenda do governo de transição. Quem está lá é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia. Boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, diferente do que a gente acompanhou essa semana aqui no CCBB, que é esse local de transição, hoje o dia foi bem tranquilo, não teve tanto movimento. Isso porque o presidente eleito, Jair Bolsonaro, viajou para São Paulo. Lá ele passa por exames para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que deve ocorrer no dia 12 de dezembro. Por aqui, somente equipes técnicas, equipes dos grupos técnicos que trabalham na transição do governo. O ministro indicado para assumir a pasta da economia, Paulo Guedes, e também o ministro indicado para a justiça, Sérgio Moro, os dois também viajaram e foram para o Rio de Janeiro. Já o presidente eleito, Jair Bolsonaro, depois de São Paulo, deve seguir também para o Rio de Janeiro. Ele tem compromissos por lá e deve ficar com a família durante o fim de semana. E olha, aqui nessa semana, essa semana aqui no CCBB, foi uma semana de muita movimentação por causa dos novos nomes, que devem assumir os ministérios a partir de janeiro do ano que vem. Foram vários nomes que foram anunciados. O último nome foi o do novo ministro da Educação. Ele vai assumir o ministério da Educação a partir do ano que vem, é o Ricardo Vélez Rodrigues. Ele é filósofo e professor emérito da Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Ele também tem um currículo muito rico. Fez mestrado na PUC do Rio de Janeiro, doutorado pela Universidade Gama Filho e passou por um pós-doutorado em Paris. Vamos conhecer agora quais foram os outros nomes que foram indicados para assumir os ministérios de Jair Bolsonaro. O advogado Gustavo Bebiano foi escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para ocupar a secretaria-geral da presidência da República. Foi definido também que Wagner Rosário, que é servidor de carreira, vai seguir à frente da controladoria-geral da União no futuro governo. No Itamaraty, outro servidor de carreira vai chefiar a pasta. Trata-se do embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo. O médico Luiz Henrique Mandetta será o ministro da Saúde na gestão Bolsonaro. O general Fernando Azevedo e Silva foi escolhido como ministro da Defesa. Ele é chefe do Estado Maior do Exército e passou a reserva neste ano. Também já estão confirmados os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que está atuando como ministro extraordinário já no período de transição. Paulo Guedes, na Economia. Sérgio Moro, para Justiça e Segurança Pública. E Tereza Cristina, na Agricultura. Bolsonaro também já anunciou o astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia. E o general Augusto Heleno como responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí, 221 e aí, 321 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 e aí, 421 e aí, 321 e aí.